Fala pessoal do Media Fan Fórum, que sensacional, na verdade nem tanto assim, né? Porque o tema de hoje não é muito bacana. Porém, foram tantos pedidos por Instagram aqui nos comentários do YouTube pra falar desse bendito escândalo aí do Puff Daddy, do Sean Combs, do P. Diddy, ou seja, lá como você prefere chamar ele. E tantos vídeos de TikTok conspiranoicos aí, inventando factoides de que o Michael teria algum envolvimento como vítima do Puff Daddy e tudo mais, que eu resolvi aqui falar a respeito especificamente da ligação, da possível ligação, se é que existe alguma, de Michael Jackson e Puff Daddy. Primeiramente, eu não vou me prolongar aqui falando do porquê o Puff Daddy foi acusado, do porquê ele foi preso. Existem centenas de vídeos aqui no YouTube explicando tintim por tintim a respeito de sua prisão, suas festas macabras e tudo mais. Eu vou me ater apenas a falar de Michael Jackson, obviamente, já que o nosso canal é focado nisso, certo? E também eu vou falar de fatos, né? Vezes ali que o Michael realmente se encontrou com o Puff Daddy para gravar músicas e tudo mais. Mas para falar de fatos, eu vi que existem teorias aí de que o Puff Daddy talvez estivesse envolvido aí naquela treta que acabou, infelizmente, em tragédia de Tupac e Notorious B. I. G., já que a gravadora Bad Boy Records, que é do Puff Daddy, o primeiro grande projeto da gravadora, foi o primeiro disco do Notorious B. I. G., de 1994, Ready to Die. Então, a única conexão possível que o Puff Daddy possa vir a ter com o que aconteceu com o Michael Jackson em 2009, o fatídico 25 de junho, é que como o Puff Daddy é um dos grandes magnatas da indústria, né? Dono de gravadora, amigo de diversas celebridades poderosas ali, empresários e tudo mais, donos de selos e tal. E o Michael, como a gente sabe, bateu de frente com a Sony Music no início da década de 2000, expondo o preconceito do dono e tudo mais. Então, indiretamente falando, já que o Puff Daddy faz parte, né? Deste conglomerado aí de poderosos engravatados, e o Michael tendo batido de frente, é claro que, indiretamente, o Puff Daddy pode ter, pelo menos, contribuído para o que veio a acontecer com o Michael Jackson, né? Quando ele faleceu em 2009. Não que ele tenha mandado o Michael Jackson ou que, especificamente, o Puff Daddy tenha alguma conexão macabra com o que aconteceu com o Michael. Mas, é claro, ele convivendo ali, ele mexendo os pauzinhos ali dessa indústria, claro que, indiretamente, ele, obviamente, pode ter contribuído para o que aconteceu com o Michael. Esse é o único ponto que você tem que entender. Existem vários vídeos aí pela internet, TikTok, YouTube e tudo mais, tentando fazer com que a morte do Michael Jackson tenha ligação direta com o Puff Daddy por conta das trocentas acusações e celebridades envolvidas com o que ele fazia e tudo mais. Mas a verdade é essa, né? A verdade é que não há nenhuma ligação direta, nem nada provado. O que eu estou falando aqui é que o Puff Daddy, fazendo parte desse conglomerado, claro que ele pode ter, indiretamente, contribuído para a morte do Michael em 2009. E quando o nome do Puff Daddy me vem à mente, né? Em relação a Michael Jackson, existem duas ocasiões, né? E para a gente falar um pouquinho aqui a respeito dessas festas macabras do Puff Daddy, né? Se você já não souber do que estão falando por aí, existiam dois tipos de festas. As White Parties, né? Ou as festas de branco, que eram festas bem luxuosas, cheias de comida, de bacana e tudo mais, só os empresários, os políticos e tudo mais, as pessoas bem poderosas ali, bem renomadas. E tinha o After Party, né? Que era a festinha que aconteceu depois da festa. Eram as denominadas Freak Offs. Essas, sim, aconteciam todo tipo de relação adulta, consensualmente ou não. E também existem uns nomes aí no processo do Puff Daddy. Eu falei isso porque o Michael Jackson foi em uma White Party uma vez, não a festa macabra lá. Ele foi em uma dessas festas, inclusive que ele nem estava com vontade de ir. Na verdade, ele foi lá, segundo o Puff Daddy contou lá no David Letterman, para ver a Beyoncé. E ele, inclusive, não passou muito tempo e logo foi embora. Então, antes de associarem o nome do Michael Jackson a estas festas aí, é bom lembrar do que o próprio Puff Daddy comentou sobre o Michael. E algo que você provavelmente não deve saber, o Michael Jackson trabalhou com o Puff Daddy já em uma faixa. O Michael passou desde 1997 até 2001, trabalhando no seu último disco de estúdio inédito em vida, que viria a ser o Invincible. E para esse projeto, ele se encontrou com várias celebridades ali, vários produtores do momento ali, que estavam trabalhando, estavam em alta naquela época. E existe uma faixa chamada Maybe We Can Do It, que o Michael Jackson gravou e escreveu com o Puff Daddy e com o Robert Jerkins, produtor principal do disco Invincible. Claro que a gente não sabe o andamento desta faixa, nem qual é a situação dela, se o Michael cantou alguma parte dela ou não. Mas segundo o livro For The Record, um excelente livro aí que registra todas as faixas que o Michael Jackson já gravou em vida. Existe uma citação do Puff Daddy neste livro em que ele comenta que o Michael era muito demorado, ele demorava muito em estúdio para terminar uma faixa. Músicas que às vezes o próprio Puff Daddy gravava rapidinho ali, em uma tarde ou duas tardes, o Michael levava horas ali pensando como que seria e tinha que vir em outros dias gravar e tal. E ele também mencionou que o Michael fazia caras e bocas ali no estúdio quando ele não estava gostando de alguma coisa. Então, muito provavelmente, esta parceria aí nesta faixa Maybe We Can Do It não deve ter resultado em boas coisas, né? Já que o Michael não gostou da parceria, segundo o próprio que o Fidel comentou e o livro For The Record publicou essa citação. Então é isso, pessoal. Antes de vocês aí acabarem acusando mil e uma celebridades aí que nem estão citadas no processo criminal contra o P.D. É bom a gente sempre dar uma pesquisada melhor em comunidades e páginas de fãs que estão muito mais à para da situação, muito mais por dentro ali, obviamente por conhecerem muito mais a rotina do artista, todos os seus compromissos e tudo mais. Então quando você vê algum vídeo aí tentando forçar ali uma conexão direta do P.D. com o Michael Jackson, as únicas conexões diretas são as que eu citei neste vídeo. Esta faixa do disco Invincible que foi arquivada e essa festa aí que o P.D. comentou no David Letterman que o Michael foi lá apenas para ver a Beyoncé. Ele nem ficou na festa. E não, não era a Freak Off. Não era aquela festa macabra, bizonha que acontecia. Era a White Party, a festa que era luxuosa ali, cheia dos grandes magnatas da indústria e tudo mais. Então é isso, pessoal. Eu sou o Daniel Jackson. Ficou alguma dúvida? Comenta aí embaixo. Deixe seu like para ajudar, que é de bom grado, na verdade. E a gente se vê no próximo vídeo. Obrigadão!